Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão, gratidão infinita pela sua companhia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Gente, vamos falar aí de uma babadeira, vamos falar aí, o pau tá atorando, gente, dentro das plataformas digitais, tá? O que que tá acontecendo? Shai Grazik tá trazendo revelações sobre Zezé de Camargo e Luciano. Vamos falar já o que está acontecendo, mas antes, vamos de boas energias, gente, olha, eu vou pedir pra, olha só, gente, que bonitinho que chegou hoje, comprei no Mercado Livre, gente. Olha que lindo! O que eu comprei é duas mesinhas daquelas de perna de palito, né? Que elas são baratinhas também, não chegou nem assim, eu acho que foi setenta e poucos reais que eu paguei, mas vai chegar na segunda-feira. Aí eu já comprei, gente, pra deixar assim, ó, de enfeite na minha sala, né? É, olha esse, vem quatro, gente, eu acho que esse daqui é trinta e seis reais, tá? É, aí vem quatro, ó. Vem esse, esse, olha que lindos, gente, que lindos, que lindos, eu amo decorações. E esse daqui, ó, tá vendo? Um diferente do outro. Lindos, né, gente? Ai, eu super amei. Eu vi, eu falei, vai dar certinho para, para as duas mesinhas de canto, porque vem duas mesinhas, né? Eu gosto de comprar tudo que vem bastante, gente, que nem essas florzinhas, vem quatro. Eu falei, então, eu vou pegar as quatro e tudo que vem mais, vem mais barato, tá? A mesinha vem, se fosse comprar uma separada da outra, ia ser mais caro. Aí as duas juntas, saiu mais barato. Aí eu peguei as duas mesinhas que na segunda-feira eu gravo pra vocês assim que chegar, tá bom, gente? Mas, sem mais enrolações, vamos falar aí, gente, o que que tá acontecendo? Qual foi a revelação aí de Shai Grazik para Zezé de Camargo Luciano? Pois é, gente, Shai Grazik traz uma revelação que muitos estavam esperando, né? Sobre, tem magia em cima do Zezé? Tem magia? Zezé de Camargo Luciano, pois, gente, não só em cima do Zezé, ela diz, mas como do Luciano também. Pois é, gente, os irmãos Zezé de Camargo Luciano estão aí, é, gente, estão mandingados. Diz que foi feito uma magia negra pra eles aí, gente, que ela não sabe como que esses dois ainda está de pé, né? Aí, estão questionando, será... quem será, gente? Que foi que fez aí? Se é que tem, gente, porque pra começar, é... uma pessoa que tem magia negra não teria a vida que eles têm, tá? É a pessoa quando ela recebe uma magia aí, a vida dela viram caos. Não é aí o... como é que fala? A situação de Luciano muito... de Zezé de Camargo muito menos de Luciano. O Luciano mostra que tá muito bem, né? Tem a família dele, tá tudo top. Então, é... ela quis dizer que alguém aí do passado, né? Que tem uma raiva mortal aí do Zezé e do Luciano fez uma magia pra eles, que ela não sabe como eles ainda estão de pé. E ela diz, principalmente o Zezé de Camargo, se eu fosse o Zezé, eu procurava aí uma igreja evangélica. Por quê, gente? Por que uma igreja evangélica? Porque diz que a coisa tá feia pra cima dele, né? É... aí, gente, os internatas já, né? Já caiu em cima de quem, né? Já entendeu que... é de quem que a Cheyenne Grazac aí tá falando. Que tá falando da Cleo, né? Mas, gente, é... eu acho que se a Cleo fosse fazer alguma coisa pra eles, seria pra eles pagar ela, né? E não pra destruir a vida deles. Qual que é o benefício que ela teria aí de destruir a vida deles, né? Então, eu acho que... Se ela fosse fazer, seria pra eles, né? Ó, pagar ela, não, pra acabar com a vida deles, né? E aí, outros pensam que poderia ser até a Zilu. Não, a Zilu não teria o porquê acabar aí com a vida, né? Do Luciano. O Luciano adora a Zilu, gente. O Luciano e a nova esposa dele, né? A nova não, né? Já é antiga, mas a gente fala nova, porque até então todo mundo conhece a ex dele aí, como a Cleo, né? A Zilu ia querer porquê fazer mal pro Luciano também, então também não acho que, né? É... faria. Mas, eu acho que tem alguém, sim, que fez parte do passado, porém faz parte também do futuro, né? E que não gosta do Luciano. E sim, teria coragem de fazer qualquer coisa pra tirar o Luciano da reta. Então, teria que fazer um negócio meio feio aí pra tirar os dois irmãos, né? O irmão de perto do outro. Por quê? O Luciano, ele não gosta da Graciela, gente. Ele nunca aceitou a Graciela com o Zezé. Então, se tem alguém que fala que é do passado, né? Mas a Graciela também foi do passado. E ela tá junto hoje, né? Também ela foi do passado. Só que ela diz o seguinte. Deus me livre que sai essa criatura, né? De perto dele. Quer dizer, é uma pessoa que tá... Então, ela não deu nome, né? E ela também não diz, né? Que essa pessoa... Só que ela diz que essa pessoa de bem, assim, diz que... Porque na frente das câmeras, gente, todo mundo é bom, né? Todo mundo é bom. Mas diz que essa pessoa... Ela falou que tira essa pessoa do caminho, de perto do Zezé, né? Então, ela que... Então, é uma pessoa, assim, que já fez parte do passado, mas que está perto. Pra mim, eu falo que ainda tá falando da Graciela. Até porque, gente, teve o canal aí da Lana Lima, né? Que pegou a foto da Bíblia que a Graciela postou. Dentro dos buraquinhos, né? Da caixinha da Bíblia. Deu pra ver que era um livro que não é uma Bíblia evangélica, uma Bíblia católica igual a nossa. É uma outra Bíblia que, se eu não me engano, fala que é de São Cipriano, gente. Então, assim, eu acho que a Cleo não teria porquê acabar com a vida de Zezé e Luciano, né? Porque, se ela fosse fazer uma magia, ela ia fazer pra ela receber o dinheiro do filme Dois Filhos de Francisco. A Zilu... A Zilu, assim, se fosse só pro Zezé, tudo bem. Mas pro Luciano, pra que que ela ia fazer pro Luciano, gente? O Luciano adora ela. Agora, pra os dois, eu acho que é uma pessoa, assim, que acha que o Luciano era uma pedra no caminho aí, né? Entre o Zezé e alguém. Que que vocês acham, gente? Deixa aqui a sua opinião. E vou trazer outra resenha sobre esse assunto, tá? Que a Cleo Loyola tá braba, gente. A Cleo tá braba. Então, é isso aí. Um grande beijo, fim todos com Deus e até o próximo vídeo. Se inscreva... Gente, assiste meu canal das compras. Eu fiz compras, fui no mercado fazer compras. Vocês que sempre falam assim, ah, vocês só falam, não sei o que. Então, tem vídeo de compras, vocês já foram lá ver? É que tem gente que reclama que só vem fofoca. Só que quando você faz um vídeo mostrando seu dia a dia, as compras que você fez, ninguém assiste. Aí a gente vem e faz fofoca, né? Um grande beijo, gente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.